Oi, oi Bloxs, aqui é a Blox e Mila para mais um vídeo de vários, mas muitos itens gratos para vocês para o avatar do Roblox Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum item, nenhum promo code grátis aqui do Roblox Porque teve item grátis, teve promo code, a gente posta para vocês quentinho, então deixa seu like e se inscreve no canal, gente, vamos lá Bom, Bloxs, eu estou aqui nesse mapa, a gente mostrou para vocês essa semana, é o shopping do mapa do Stranger Things, um mapa oficial da Netflix Então assim, é um mapa, é um shopping, gente, que você entra, assim que você entra aqui nesse mapa, você já ganha um boné da série Stranger Things Bom, gente, o mapa, ele, esse mapa é um mapa que teve problemas, eles fecharam o mapa, voltou a funcionar E agora, gente, a gente tem vários novos itens, primeiro eu vou mostrar para vocês quais são esses itens Depois eu vou mostrar para vocês como conseguir esses itens, ok? Vamos aos itens Bom, gente, o mapa é esse aqui, quando você entra no Roblox, ele vai estar aqui do lado esquerdo, na parte de eventos, na aba de eventos, é StarCourt Ball, certo? Stranger Things, StarCourt Ball, vocês entram, mas o que eu quero mostrar para vocês, vocês descendo aqui no mapa, ó A gente tem um aparelhozinho de walkie-talkie, que a gente consegue gravar tudo para o avatar do Roblox, gente A gente tem esse capacete aqui, um headgear da Eleven A gente tem esse chapéuzinho do Dustin, a gente ganha assim que a gente entra no mapa, tá? É só entrar no mapa que vocês já ganham A mochilinha, a gente tem essa mochila que eu vou comprar hoje, vou mostrar para vocês A gente tem esse bundle, que é esse kit aqui completo, tá? Do Steve Então, assim, tem roupa, tem chapéu, alguns tem até cabelo, gente Esse aqui é do Robin, é o kit também de marinheiro Esse aqui é o kit da Eleven Esse aqui é o kit do Will Parece um kit de mago, né, gente? Tudo que vocês estão vendo aqui está incluso, tá? Esse aqui eu amei, gente É o Demogorgon, olha que top! Você vem com essa fantasia E aí tem esse item de cabeça Que você põe na cabeça essa flor, aquela flor do Demogorgon, sabe? E você fica com o seu rosto aqui aparecendo Achei muito, muito top! E tem esse daqui, que é o Husband Suit Pelo jeito, ó Mais itens estão vindo para o jogo Meu Deus, são muitos itens, gente! Olha isso! Então, assim, agora eu vou mostrar para vocês Como começar a conseguir esses itens que já aparecem para a gente aqui no Roblox Então, vamos entrar no jogo e aí eu mostro para vocês Vamos lá! Bom, gente, voltei aqui, cheguei aqui no mapa de novo Seguinte, esse mapa aqui é muito parecido com aquele mapa Vocês lembram do evento da Mulher Maravilha? Que a gente tinha que jogar minigames no mapa E a gente acumulava moedas Bom, enfim, gente Esse aqui é a mesma coisa A gente entra nesse mapa E há quatro joguinhos minigames para a gente jogar Todos os dias Ontem eu já fiz os desafios do dia, né? O desafio do dia Ontem o desafio do dia era jogar os quatro jogos Eu joguei os quatro jogos para a Cami E aqui, ó, o desafio de hoje, ó Eu tenho que comprar um bottom, né? Um badge, um broche Na loja de acessórios Bom, vamos mostrar para vocês Quando você entra aqui no mapa Isso aqui é um shopping, né, gente? Já falei para vocês, isso aqui é um shopping Eu vou mostrar para vocês agora Onde que compra aqueles itens que vocês viram todos Todos aqueles itens você consegue ganhar de graça aqui nesse mapa Basta jogar os minijogos para acumular moedas, tá? Igual o mapa da Mulher Maravilha Você joga minigames, ganha moedas E vai trocando por itens Vale muito a pena Porque os itens são incríveis, gente Muito bonitos os itens Então vamos lá Por enquanto Aqui, ó, na loja de acessórios Você vem aqui e fala com essa mocinha A gente tem, ó Esse negócio de cabeça da Eleven A gente tem essa mochila A gente tem esse walkie-talkie Então, assim Todos os itens a gente pode trocar por moedas do jogo Que vale super a pena Porque você só tem que jogar Ou você pode comprar Eu acho bem caro, gente A gente comprar de Robux, tá? Você pode comprar o chapéu A mochila O walkie-talkie E tem esse badge aqui, ó Ele mandou a gente comprar isso daqui Então eu vou comprar Pra ver se a gente consegue, ó Vou comprar Fazer a missão do dia Ó Pronto Eu comprei um badge Esse chapéuzinho aqui, gente A gente ganha quando entra no mapa Então, ok Tá Eu completei a missão Do dia Bom, gente Agora que eu Acabei de comprar o badge E ele, ó Desapareceu aqui da minha missão Vai aparecer novas missões Eu tenho que, ó 100 moedas 200 moedas Se eu fizer as missões, tá vendo? As missões vão mudando a cada hora, ó 5 Daqui a 5 horas e 48 minutos Muda as missões Então, assim, ó Essas duas missões aqui São desse jogo Dwelling Dice Que é um jogo de dados, tá? De jogar dadinho De número Vou mostrar pra vocês eles, tá bom? O joguinho Então, assim, vou mostrar mais uma loja pra vocês Fica comigo até o final Que eu mostro pra vocês Eu já joguei os jogos Pra vocês terem uma ideia Mais ou menos Do que tem que fazer em cada jogo Pra vocês acumularem moedas E trocarem pelos itens Essa aqui é a outra loja Gente, olha isso Olha que top Esse kit Eu não sei se fala kit, né? Mas, enfim Essa fantasia do Demogorgon, gente Ela é inteirinha, assim E esse item de cabeça aqui A sua cabeça fica aqui no meio, ó No meio como se fosse uma flor Muito legal, eu achei Aí tem essa daqui também Tipo, de astronauta Tem essa daqui de marinheiro Roy Olha que legal E você pode usar os itens separadamente, né? Tem essa de wizard Né? De feiticeiro Gostei bastante também Tem essa outra aqui de marinheiro E tem essas daqui, ó Gente Essa daqui vem até com cabelo Olha que legal Com esse frufu de cabelo Ai, que legal Adorei E, de novo Você pode usar os itens separadamente E tem essa daqui Que eu amei Amei esse colete Achei top demais E aí pra comprar Você vem aqui no bonequinho A loja deve estar Ah não, a loja tá aberta Olha que legal A loja abriu Eu vim aqui nesse instante Tava fechada a loja Ó, então É 2.400 moedas esse Esse daqui É 2.750 3.300 Gente, a gente tem que jogar muito Pra conseguir Mas elas são muito caras de Robux Tá vendo? Não vale a pena comprar, né? A do Demogorgon, gente É 3.800 moedas Meu Deus do céu Ó, a da Eleven É 2.750 A da Robin, ó É 2.750 Então, assim A gente tem que juntar Essas moedas Agora eu vou mostrar pra vocês Eu não tenho dinheiro pra nada Ó, 235 Não dá pra nada meu dinheiro Meu Deus do céu Eu tô muito pobre Tem que jogar mais, gente Não dá pra jogar pouco aqui, não Tem que juntar Jogar bastante Mas são jogos divertidos, viu? Eu vou mostrar primeiro pra vocês O jogo da Eleven Que é um jogo lá no cinema Vamos lá Você tem que subir, tá? Os Tem dois jogos aqui E dois jogos embaixo Vamos lá No jogo da Eleven Lá no cinema Se você apertar Shift Você segura a tecla de Shift E vai mais rápido Ó Então tá Vamos entrar aqui Nesse jogo Você clica aqui nesse portal Pra entrar no jogo Nesse jogo O jogo vai escolher Se você vai ser Fugitivo Ou se você vai ser O Demogorgon Se você for ser O Demogorgon Você tem que pegar as pessoas Com a letra R Você clica no R Pra pegar elas E depois você vai Até um portal Pra depositar o corpo delas E aperta a letra E Ok? Então vamos lá, gente Vamos ver se eu consigo Acho que tem 10 minutos Pra eu conseguir matar todo mundo Meu Deus do céu Bora joguinho O jogo tá meio bugado Esse jogo já começou Ele veio E depois fecharam ele Porque tava com muito bug Ó Você vem pra esse Esse lobby aqui, tá Ele fica Esperando Chegar todo mundo Que precisa na partida E vai dizer agora Vai dizer Se eu sou Qual que eu sou Se eu sou sobrevivente Ou se eu sou Demogorgon Vamos lá É mais fácil Ser o Demogorgon Viu, gente Porque Ai, meu Deus Sobrevivente Eu não sou boa de sobrevivente Gente Eu não usei ainda Trap Volves Tá bom Interact with levers Tá bom Vamos lá, né Vamos tentar Dá pra gente colocar Olha, eu não vi O que a gente Ó, letra E Vamos ver Vou pegar o machadinho Será que a gente consegue Ó, e o Demogorgon Ele vai Spawnar já já Ok Ó, eu abri aqui Gente Ai Vamos lá Ai, tinha um código Ai, sai Demogorgon Sai, 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 sai Gente, o que tá atrás de mim Vocês viram o que tá atrás de mim Ai, que horror Eu tenho que sobreviver Gente O meu objetivo aqui É sobreviver Eu não posso morrer Se eu morrer É Aí daí o Demogorgon Ganha os pontos Entendeu Eu não posso Eu não posso deixar ele me pegar Ai, meu Deus Hashtag muito medo, gente Cadê o povo Só tem eu A menininha tá escondida Menininha esperta essa, viu E eu lá Dando bandeira Eu tô agora escondida Junto com ela Ó, 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 ó Ó o Demogorgon Ele não viu a gente Ai, ele pegou a menininha Atrás da porta Ai, meu Deus Ai, eu vou sair daqui Sai, Demogorgon Cadê ele? Ele não viu Meu Deus O Demogorgon não viu a gente Bom, gente Eu morri Só ganhei 20 moedas Tá bom Prêmio de consolação Pela participação Mas enfim Vocês viram como é que funciona Certo? É só você pegar todo mundo Se você for Demogorgon Ou fugir Do Demogorgon Que é muito mais difícil Se você for Fugitivo, tá? Se você for sobrevivente Agora A gente vai num outro jogo Deixa a tia achar aqui Ali, ó Onde tá aquele Badoczinho lá Estilinho Sei lá como é que vocês chamam isso Tem vários nomes Tá? Vamos lá Deixa eu apertar o shift Que vai mais rápido Ó Nesse jogo aqui agora A gente tem É super divertido Só que eu acho que dá Menos moeda Vamos ver Ó A gente tem que mirar Vai lá Vamos jogar Tem que mirar Nos Demogorgons Tá? Não pode atirar Nas pessoas Tá? Vou mostrar pra vocês Como que a gente Deixa eu vir pra cá Deixa eu vir pra cá Ó Atirei Você segura Ó Eu tenho que atirar Nos Demogorgons A gente não pode Não pode atirar Nos Ó Não pode atirar Nesse menininho aí Que eu não sei o nome Mas você deve saber, né? Esse daqui é um jogo Mais rápido Tá? Mas Ai Mas é um jogo divertido Ai vai Demogorgon Às vezes Ó Tem uns negócios na frente Que atrapalham Ó Não pode atirar Nos menininhos Porque senão Você perde mil pontos A cada bonequinho Que você tira errado Você perde mil Tipo Você ganha 100 Pra cada Demogorgon E perde mil Se você clicar Ganha 250 ali também Se você clicar No Se você matar o bonequinho Então Tem que tomar muito cuidado Então assim É mirar Ai vai Vem aqui Vem aqui Tem que mirar No Demogorgon E bater A bolinha Nele Ai tomara que Ai graças a Deus Achei que eu ia Eu ia bater sem querer No menininho lá Acho que é o Mike Esse daí né Sei lá gente Não sei o nome Ai perdi Que droga Vai 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 rápido Rápido Porque eles Eles caem Vai Foi Ó Esses que mexem Dão mais ponto Ai vai menininho Ó 250 Ai Vai nesse Vai nesse Tá Tamo quase acabando Não Não eu não quero esse Eu não quero você Eu quero você Tá Nossa Eu tô muito rica de ponto Hein Eu tô muito rica de ponto Tá Falta esse daqui Vai 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 Foi Bati todos Olha Esse aqui é bem legal Gente Bem divertido Vamos ver quantas moedas Eu vou ganhar Porque Eu tô sentindo Que a gente tem que jogar Muitos joguinhos Pra poder conseguir Acumular o suficiente Pra comprar aquelas skins Porque são muito bonitas Vocês viram né É muito bacana Ó Isso aqui que eu falei pra vocês Tem que tomar muito cuidado Porque qualquer coisa É Ai eu ganhei 5 mil pontos Vamos ver quantas moedas Eu ganhei Gente Ok Você vê 25 moedas É uma pobreza Gente Sério Mas as missões do dia São no jogo do dado Gente O jogo do dado É aqui ó É em cima Tá vendo É bem na frente De onde a gente tava Eu não vi Então o jogo do dado É aqui tá Então são 3 jogos Aqui em cima O do cinema O do badoc Estilinho Sei lá como é que vocês chamam isso E esse aqui Que é o do dado Então vamos entrar Ó Hoje esse joguinho Não sei se vocês já assistiram Na minha época de criança Tinha um desenho animado Chamado Caverna do Dragão Então ó O mestre dos magos Nossa Assistia todos Esses daqui são os personagens Ó Glaze é Dungeons and Dragons Tá São os personagens Bom mas enfim Vamos jogar gente Pra jogar A gente tem que entrar aqui E vamos participar É só entrar Click to play Vamos lá Ó Esse jogo sinceramente Eu joguei da sorte Porque Eu não entendi muito bem Os pontos de cada carta Parece aquelas cartas Pokémon Que tem pontuação De cada De cada tipo de Ó Tá vendo gente Ó Cada um desses personagens Eu vou escolher um Meu Deus Eu não sei qual que eu escolho Qual que eu escolho A gente tem que ganhar qual mesmo Na missão do dia Que tinha escrito lá Deixa eu ver qual que foi Eu acho que foi esse Será Vou nesse vai Eu vou escolher esse personagem Tá Confirme Ok Vamos girar o dadinho Vamos rolar o dado 17 Bababá You start Ok Vamos lá Não entendi muito bem Como é que funciona Eu tenho que escolher aqui Se ele é sneak attack Vamos lá Vamos ver se a gente vai ganhar Ixi Acho que eu perdi Gente 4 A minha vida tá aqui E a vida do meu oponente tá aqui Ixi Ela ganhou Ah Mas eu não perdi vida Vamos lá Vou sneak attack de novo 8 Vamos lá Ai meu Deus 7 Quem perdeu? Até agora nada? Vamos lá Roleu Eu não sei gente Olha Eu sinceramente Eu não entendi muito bem A pontuação aqui Como que funciona Eu sei que você Ela perdeu o ponto Ai meu Deus Tomara que eu ganhe Mas tipo A gente tem que Ai ela perdeu muita vida agora Eu continuo mais forte É a dura sorte aqui Porque eu não tô entendendo a pontuação Ai meu Deus Eu perdi muito Não Vocês viram como eu perdi bastante? Ai 4 4 é muito pouco né Eu acho que ela vai ganhar de mim Será? Ai perdi muita vida gente Vai deixa eu ir aqui Então assim A cada girada Ai ela perdeu vida A cada girada de dado A gente escolhe um dos poderes Que a gente pegou na nossa carta Será que eu vou ganhar gente? Ai eu ganhei vida Como? Olha eu ganhei Não sei como tá gente Ó Ganhei 35 moedas Foi bem melhor Certo? O de hoje Olha Cast sneak attack 5 times Inwelling dice Ah gente É só usar o poder Sneak attack 5 vezes Eu usei 4 só Eu tenho que ganhar 5 vezes Nesse jogo Ah entendeu gente? Então assim Eu tenho que usar aquele poder 5 vezes Só falta 1 vez E tenho que ganhar 5 vezes Aqui nesse jogo Pra ganhar As moedas 300 moedas É muita coisa gente Vale a pena fazer Esses Desafios diários Certo? Então eu já mostrei pra vocês 3 jogos Agora eu vou mostrar O último jogo Que é o quarto jogo É super bacana Deixa eu ver onde que tá O quarto jogo É num dos cantos Aqui embaixo Tá É do outro lado Porque é Lady Murphy Tem que estar O mais distante possível Esse último jogo É tipo uma lanchonete Tá E a gente tem que Servir os pedidos Pras pessoas Que estão no mapa Tá Eu venho aqui Ó Eu tenho que Entregar os pedidos Tá Então vamos lá Quanto mais pedidos Eu integro Ó Clico aqui Ai meu Deus É muito ruim Você tem que pegar Essa coquinha Que você vai mais rápido Você pega essa coca No mapa E pega a moeda Ó Ó Eu vou super rápido Da última vez Que eu vim A menininha que eu tinha Que entregar Tava aqui No outro lado do mapa Vamos ver se ela tá aqui De novo Não Não tá aqui Ai meu Deus Essa menina tava entregando Outra vez Tinha que achar Um desses bonequinhos É que eu tenho que entregar Ai meu Deus Eu não tenho mais coca Cadê o menino Que eu tenho que entregar Eu tenho que achar Tá Gente do céu Onde que tá o menino Tem que ter sorte De achar Eu tenho Eu tenho 40 segundos Só pra achar Ó Onde que tá O meu bonequinho Ô meu Deus Onde que tá O meu bonequinho Pra entregar Cadê Então assim Eu tenho que achar Um desses bonecos Pra fazer a entrega E daí eu volto lá Gente E pego de novo Mais coisas Pra entregar Entendeu Ó Não vou ganhar de novo Porque eu não sei onde Ah tá ali Achei Vai 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 Que eu vou conseguir É esse daqui gente Tá E consegui Tá Agora eu volto lá E pego mais um item Pra entrega Vai 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 Tá cheguei Vou clicar aqui E vou sair e entregar Da outra vez que eu joguei Era o mesmo lugarzinho O mesmo bonequinho Toda vez Então vamos ver se é O mesmo bonequinho Dessa vez de novo Não é Meu Deus E agora Você vê como é difícil Porque daí você tem que Ficar achando Ganhei muito pouco Gente Eu só fiz uma entrega Tá vendo Dez moedas Olha que pobreza Então gente É isso aí Vocês viram Eu mostrei pra vocês Quatro jogos São quatro joguinhos Aqui nesse mapa Do Do Stranger Things Que você acumula moedas Eu tô com Trezentos e quarenta agora Ainda não dá pra comprar nada Mas eu mostrei pra vocês Tudo que dá pra comprar É muita coisa legal Então se vocês tiverem tempo Vale a pena ficar aqui no jogo Pra acumular moedas E pegar todos aqueles itens Inclusive tem até cabelo Então assim Vale muito a pena Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo Nenhum Promo code Ou item grátis Aqui no Roblox Então foi isso Beijocas da Bila Bye